Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei, navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como em Pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como em Pentecostes e enche-me de novo Eu adorarei ao Deus da minha vida Eu adorarei, adorarei ao Deus da minha vida Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como em Pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como em Pentecostes e enche-me de novo Eu servirei, eu servirei ao meu Deus fiel Ao meu libertador, aquele que venceu Espírito, 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 Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como em Pentecostes e enche-me de novo Eu navegarei